Estamos aqui no Amarelinho, aqui na Cinelândia, entrevistando o Davi Borenstein. Davi, boa tarde. Boa tarde. Quantos anos, Davi? Eu tenho 64, bem vividos. 64? Puxa vida, tá muito bem, Davi. Carioca? Não, nasci na Bélgica. Ah, nasceu na Bélgica. Ah, tá. Seu pai trabalhava lá e você acabou nascendo lá? Não, meu pai é sobrevivente do Holocausto, casou com a minha mãe na Europa e eu vivi lá até... Mais ou menos até os 8 anos. E aí vim pro Brasil em 1955. Tá certo. Foi alfabetizado então em francês? É, foi alfabetizado em francês. Em francês. Tá certo. E o xadrez surgiu como na sua vida? O xadrez surgiu através de um amigo que me ensinou e só ficava me dando mate do pastor o tempo todo. Aí eu resolvi aprender pra valer. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos. E isso já no Rio de Janeiro? Já no Rio de Janeiro. Tá, com 15 anos. Aí pegou gosto, começou a frequentar clubes. É, eu na época jogava no Botafogo Futebol e Regatas, onde o General Severiano, a nossa sala era ao lado do vestiário dos jogadores, debaixo do campo. Ah! E ali eu vi Garrincha jogando no campo. Puxa vida! E tinha o departamento de xadrez do Botafogo então? Tinha, muito bom. E ali foi o meu primeiro professor, o seu Guimarães, que ensinou a muita gente naquela época. Ah, seu Guimarães. Então você é botafoguense? Não, eu sou Flamengo. Poxa, mas... Tá certo. E tá aposentado? Você foi procurador de justiça, é isso? Sou procurador de justiça aposentado. Aposentado. Agora vai jogar vários torneios? Você viaja muito? Eu tô me preparando pra jogar o Mundial de Veteranos, né? Em novembro? Em novembro na Croácia. Tá se preparando? Tá estudando um pouquinho? Muito, muito. Tá usando os programas? Tô usando programas, livros. Ótimo. Tô me dedicando quase que o dia inteiro agora ao xadrez. Eu parei por oito anos e meio devido a problemas de saúde, problemas particulares. E voltei tem um ano e pouco. Ô, que ótimo. Tá certo. E desses livros aí, o que você indica? Qual o livro que você acha que todo xadrista deveria ler? Olha, eu acho que o Torneio dos Candidatos de Zurich, de 53, pelo meu quase-charada de Bronstein 1. E o outro é um livro do Tao, onde ele analisa o match dele, que ele ganhou do Gottvínic. 1960? 1960. Ah, eu também gosto muito. E o resto são livros de estratégia, né? Os clássicos. Sempre os clássicos. Você não pode aprender a fazer uma sinfonia sem saber o Dó, Ré, Ré, Ré. Ah, tá certo. E desses xadristas todos, quem você admira? Quem você acha que... O Kasparov. O Kasparov, né? O Kasparov, pra mim, foi o maior de todos os tempos. Apesar de eu gostar muito do estilo do Aronian, dos atuais. É, eu gosto muito por causa do estilo do Kasparov. Um jogador completo, né? Exatamente. Tá certo. Davi, foi um prazer. Boa sorte aqui no Torneio da Alex. Muito obrigado. E espero que você tenha muito sucesso lá na Europa nesse Mundial de Veteranos. Muito obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.